Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de trombose? Sabe me dizer o que de fato é? E quais os principais sinais de uma trombose? Vamos conversar sobre isso hoje. Quais os principais sinais de uma trombose venosa profunda? Então vem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Yano, cardiologista, especialista em marca passo. Você sabe quais os principais sinais da trombose venosa profunda? Já viu alguém que teve essa doença? Viu como é que ficou a perna dessa pessoa? Depois deixa aqui nos comentários como é que estava a perna dela. Mas vamos falar hoje dessa doença, que é uma doença que quando não tratada adequadamente, ela pode ser potencialmente grave e em alguns casos pode sim, até levar à morte. É disso que vou falar com vocês hoje. Mas antes, você está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Olá pessoal, 80% de vocês não estão inscritos no canal, então se inscreve lá, é de graça pessoal. Bom, agora que você já está inscrito, vamos falar da famosa trombose. Você sabe o que é trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda ocorre quando um coágulo, um trombo, ela entope ali uma veia da perna. Imagina que a nossa veia é o nosso vaso que leva o sangue das pernas de volta para o coração. E de repente ela entope. O que vai acontecer? O trombo formado ali acaba impedindo a passagem de sangue nesse vaso, nessa veia. Ou seja, o sangue não consegue mais voltar direito para o coração. Só para relembrar um pouquinho, as artérias são os vasos mais elásticos, que passam o sangue ali com mais pressão. Além disso, as artérias é que levam o sangue oxigenado, rico em nutrientes do coração, para toda a extremidade do nosso corpo. Isso são as artérias. Já as veias são os vasos que trazem, que recolhem o sangue das regiões periféricas e levam de volta para o nosso coração. Então ele traz o sangue já pobre em oxigênio. Para quem não sabe isso direito, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo direitinho sobre a diferença entre veia e artéria. A trombose que ocorre na perna impede então que o sangue volte para o coração e começa a causar alguns sintomas e alguns sinais ali na região afetada. Porque o sangue fica preso ali no local do trombo. Para você ter uma ideia, a trombose venosa profunda é até relativamente comum. Ela acomete 50 pessoas para cada 100 mil habitantes. A trombose venosa profunda é responsável por sequelas como insuínsia venosa crônica, que são as veias fracas. Pode dar dor crônica nas pernas, inchaço que é o edema, úlcera que são aquelas feridas feias nas pernas e pode ocorrer também em qualquer fase da vida. Agora vamos falar de uma situação bem mais grave. Você já ouviu falar de uma pessoa que teve a trombose venosa profunda ali numa perna e depois evoluiu para o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar? Pois é, mais de 90% dos êmbolos pulmonares se originam ali de coágulo das veias profundas das pernas. Raramente o TEP se origina ali de um coágulo direto no coração, direto ali do átrio direito, por exemplo, ou direto das veias dos braços. A imensa maioria dos casos vem de trombos formados nas pernas. Então o tromboembolismo pulmonar é como se fosse um infarto, só que um infarto dos pulmões, que é uma situação geralmente gravíssima, pessoal. Alguns casos podem ser até mais graves que o próprio infarto agudo do miocártio. Imagina que os pulmões, eles simplesmente param de funcionar. De repente, eles não conseguem mais absorver oxigênio e nem jogar para fora o gás carbônico. Isso pode acontecer quando uma trombose venosa profunda, aquele trombo, aquele coágulo, ele se move, sai das pernas, caminha até o coração e vai para os pulmões e entope a artéria pulmonar. Muitas vezes a trombose nas pernas nem chega a dar sintoma. Parte das tromboses são silenciosas e evolui direto para o TEP, sem dar nenhum aviso prévio. Mas tem casos sim também em que se consegue fazer o diagnóstico clínico, estou falando da trombose venosa profunda, pelos sinais que o paciente relata ao médico. Então vamos lá para os principais sinais de uma trombose venosa? Vem comigo e presta atenção, ok? E se tiver alguma suspeita que você esteja com um problema como esse, procure sempre um bom profissional. Tratando a trombose venosa em tempo, rapidamente, você consegue prevenir o tromboembolismo pulmonar. Então vamos lá, sem mais delonga, quais são os sinais mais importantes de uma trombose venosa profunda? Primeiro sinal, inchaço na perna. Então a perna fica demaciada, gorda, inchada. Você percebe nitidamente que uma perna está maior que a outra. Você coloca ali uma perna e compara com a outra, você pegar ali, por exemplo, uma fita métrica, você pode notar uma diferença grande ali, até de uns 3 centímetros, às vezes, entre uma perna e outra. Então esse é o principal sintoma ali, o inchaço nas pernas. Bom, segundo sinal, a vermelhidão, que a gente chama de rubor. Então se além do inchaço você notar que essa mesma perna está vermelha, aí toma mais cuidado e muitas vezes você tem que ir para o hospital. Principalmente se estiver acompanhada ali de dor, né? Ou acompanhada ali de desconforto na perna. Pode ser também que a perna esteja vermelha, mas sem inchaço, nem dor. Nesse caso é provável que não seja trombose, e sim alguma lesão de pele, por exemplo. De qualquer forma, se observa e sempre que necessário, procure a ajuda de um profissional. Bom, terceiro sinal, a perna fica quente. Então você coloca a mão na perna que está inchada e observa que ela está quente. Você compara uma perna com a outra e nota que uma perna está inchada e também está quente, diferente da outra que está normal. Então você tem aí os sinais clássicos ali da trombose venosa profunda. Então sempre atento a esses sintomas, tá? Isso também pode ser um sinal ali de trombose. Quarto sinal, dor na perna afetada. A dor numa das pernas que aparece de repente e só vai piorando ao longo dos dias, também pode ser um sinal de trombose venosa profunda. Às vezes dói até de relar ali. Você rela na perna e já dói. Então imagina, a perna fica inchada, quente, vermelha e dolorosa. Então isso tem todos os sintomas clássicos. Inchaço, dor, vermelhidão e calor. Esses são considerados os sinais clássicos da trombose venosa. Nesse caso, é claro, não demorem procurar ajuda médica, tá? Bom, lembre-se que o pior, o que a gente tem que evitar, o que é? É o tromboembolismo pulmonar. E o tratamento precoce, usando anticoagulantes. Você pode aí com certeza evitar esse desfecho que é grave, pessoal. Mas é isso, você tá gostando do vídeo? Então não esquece também de compartilhar. Vamos espalhar informação pro mundo todo, pessoal. Me ajuda aí, pô. E por fim, mas não menos frequente, é o quinto sinal. A perna, ela fica dura. Então você observa que uma perna, ela tá mais dura que a outra. Observa ainda que ela tá mais aumentada que a outra. Lembra daqueles sinais que eu te falei também de vermelhidão, dor, perna quente, né? São todos esses sintomas, então, que você deve procurar atendimento médico. Como eu disse antes, o tratamento, ele deve ser iniciado o mais rápido possível. Justamente aí pelo risco de evoluir pro infarto pulmonar, que é TEP. A coisa é séria, pessoal. Nos meus anos aí que trabalhei em UTIs, eu cansei de tratar pacientes com TEP. E acredita, o problema é gravíssimo e se demorar pra procurar ajuda, a coisa ela fica feia mesmo. Mas me conta aqui nos comentários, você já teve trombose? Ou você conhece alguém que já teve trombose? Foi nas pernas? Ela chegou aos pulmões? E a recuperação? Ela foi boa? Deu tudo certo? Deixa aqui nos comentários. E qualquer pessoa, ela pode ter trombose? Quais são os principais fatores de risco? Bom, pessoal, realmente qualquer pessoa, ela pode ter trombose. Mas é claro que existem aquelas pessoas que têm mais chance. Um exemplo, por exemplo, são dos fumantes. Só pelo fato de você fumar, por exemplo, o teu risco de ter trombose é muito maior do que de uma pessoa que não fuma. Mesma coisa daquele paciente acamado. Aquele paciente que não se movimenta mais. Ele também tem mais chance de ter trombose. Então vamos falar aí dos fatores de risco da trombose venosa profunda. Dentre os fatores genéticos, hereditários, existem aí algumas doenças. Principalmente aquelas relacionadas ao déficit de proteína C e S. São ali proteínas fundamentais para a saúde da nossa coagulação. Outros fatores de risco são de pessoas acamadas, que passam por cirurgias longas, fazem viagens longas de avião ou ônibus. Nessas situações, ocorre uma diminuição da velocidade da circulação do sangue pelo corpo e pode favorecer, então, a formação de trombos. Além disso, os traumas, as infecções, são também fatores de risco porque podem causar lesão na parede interna dos vasos e favorecer também a formação de trombos. Já ouviu falar que a gestação, o uso de anticoncepcional, ele também aumenta o risco de trombose? Isso também acontece. Os hormônios da gestação e do anticoncepcional podem favorecer um estado de hipercoagulação. Isso acontece também nos casos de tumores, que é o câncer, algumas doenças do sangue e, principalmente, com diabéticos. Vale lembrar que mulheres acima dos 35 anos que usam o anticoncepcional também têm um risco maior de trombose. Então, fica ligado. Se você tem mais de 35 anos, é fumante, usa algum tipo de hormônio, marca uma consulta com a tua ginecologista para discutir ali sobre os seus métodos hormonais, tá? Tomar anticoncepcional e ser fumante pode ser um risco para a tua saúde. Então, procura aí tua ginecologista assim que possível. Afinal, você toma anticoncepcional e fuma? Se você faz isso ou conhece alguém que faz isso, deixa aqui nos comentários. Muitas vezes, o diagnóstico da trombose é feito através de exame físico associado a exames de sangue, como o dímero de ultrassom das pernas, por exemplo. E o tratamento, como eu disse, é feito à base de uso de anticoagulantes, que podem ser tanto injetáveis no momento inicial dentro do hospital e depois se posterga via oral para casa. Então, presta atenção também nesse detalhe. Se você sentir subitamente falta de ar, procura sempre um hospital, tá? Não fique em casa passando mal. A falta de ar pode ser um sinal de várias doenças. Uma pneumonia, uma asma, a própria covid aí que está voltando. Um infarto também, ele pode dar falta de ar. Uma insuficiência cardíaca pode dar falta de ar. Além de todas essas doenças, o tromboembolismo pulmonar também pode dar falta de ar. Então, fica atento, ok? De espinéia súbita pode ser decorrente de doenças graves. Olha aí quanta informação, pessoal! Se depois de tudo isso que eu falei, você não me dá o like, eu não sei mais o que fazer. Tá ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.